A vontade da proteção de Deus e a vida do meu hospital vai estar abertos os trabalhos da presente sessão. Peço que meus secretários façam a leitura do versículo da Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de mederação. Peço que meus secretários façam a leitura da ata da sessão realizada em 1º 3, de 2017. Este é o meu senhor, senhor presidente. Você está mais feliz quando a sua discussão e a votação, a supensão da leitura da ata realizada no dia 1º 1º e 1º 1º. Atendendo o pedido do vereador Alessandro, está em discussão o pedido da suspensão da leitura da ata. Em votação, os vereadores foram elaborados e permanecem como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Convido que, tendo em vista a aprovação da resolução, nº 208, de 2017, que criou a comissão temporária especial destinada à apreciação de questões referentes ao regime de corte de previdência social no âmbito do município de Presidente do Estadual. Solicito ao segundo secretário que faça chamada nominal para que cada vereador manifeste o seu interesse ou não em participar da referida comissão. Sr. Presidente, na referência à comissão, apesar de não ter sido manifestado na sessão passada, estudando melhor o regimento, eu acredito que essa comissão não tem o cunho e poder para fazer esse tipo de estudo em função de um prevê, não fazer parte da Câmara do Presidente do Estadual. De esta maneira, eu sou contrário. Continuo a favor da instauração da sessão. Obrigado. Vossa Excelência, eu vou que eu valorar a comissão. Então, não me quero aceitar fazer parte da comissão. Ok. Vereador do Palminho. Também, também. Pela ordem, Sr. Presidente, eu também estou contrário, não quero fazer parte da comissão. Sou o Palminho. Eu gostaria de pedir aos ministros que nós temos os trabalhos a ser realizados. O manifesto é democrático, eu concordo, mas nós temos que dar seguimento aos trabalhos da sessão. Se toda vez correr o manifesto, vocês podem se manifestar de maneira silenciosa, erguendo os cartazes, não há problema nenhum. Mas, se começar a atrapalhar a sessão, nós não vamos conseguir trabalhar. Nós não vamos conseguir dar sequência à sessão até o final. Vocês podem se manifestar, erguer o cartaz, não há problema. Mas, eu tenho que dar seguimento aos trabalhos da sessão. Por favor. Sr. Presidente, então, olha, eu decidi com a vossa excelência. Por que eu não quero manifestar? Porque eu, publicamente, que o primeiro vereador, na primeira sessão, já manifestei de que eu era contra a sessão, porque eu entendi de que várias vezes que passaram nesse local, elas não resultarem nada na minha modesta opinião. Então, como eu já manifestei o meu interesse, eu não posso fazer parte da comissão, eu já manifestei. O meu voto seria nulo, eu não daria todo o trabalho. Por esse motivo, o senhor, eu deprimo o direito de participar. O senhor, eu deprimo o direito de participar. e é para justificar o entendo que a instalação dessa condição, minha visão, dessa opinião, ela é constitucional. E a gente está, até argumentando sobre os juristas, de uma forma de buscar na justiça a revisão da criação dessa CID. Eu entendo que se vai criar essa condição, o que vai criar a CID? Qual o problema de se criar a CID? Então, eu decrimo essa condição, não quero fazer mais. Obrigado. Obrigado. Vereador, Ana Simara. Sim. Então, nós temos oito vereadores com a intenção de fazer parte dessa comissão. Nós temos uma comissão formada por cinco vereadores. Alguém declina? Vereador Persílio e Clinó. Alguém mais? Vereador Luciano. Vereador Belém. Então, ficou o vereador Gustavo. Lucimara. Beto, Dourado, Dourado. Preciso de mais um vereador. O vereador Belém. Gostaria de explicar que essa comissão, ela é composta pelos vereadores. Seja da situação, seja da oposição, seja da oposição. Foi feita uma livre escolha para que se fosse eleito os vereadores para participar da comissão. Esses vereadores, através da comissão, eles iriam investigar, junto com os trabalhos da Câmara, para realizar as, talvez, ou oportunas irregularidades do empreendimento. Nós temos um termo, onde vai ser dado a cada diretor para assinar, onde foi convocado a participar dessa comissão, mas não foi aceito. Certo? Agora, nós vamos suspender a sessão por cinco ou dez minutos, para que faça a votação do presidente, vice-presidente, relator, subrelator e membro dessa comissão. Está suspensa por cinco ou dez minutos. Se vocês, se vocês ajudarem, se vocês ajudarem, vamos na sequência aos trabalhos. Se vocês ajudarem, vamos na sequência aos trabalhos. E, finalmente, nós contamos a comissão. Essa comissão vai investigar. E os vereadores da comissão não aceitarem participar dessa comissão. Essa comissão vai investigar de uma maneira... Ah, vai! Vamos para mim. Queremos a seguir! 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 Hoje! 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 Onde deve ser! Estou querendo educação, estou querendo fazer o trabalho. Estou querendo uma grande sessão. Nós temos de nada mesmo ao trabalho da sessão. Nós temos outras matérias importantes para votar, juntamente com a questão muito diferente. Se continuar, nós não podemos dar sequência. É só isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo a educação de vocês. Nós temos projetos de lei para aprovar, nós temos indicações, requerimentos de outros assuntos, também pertinentes a um despartidário. Se vocês deixarem, nós vamos ter um movimento, se não, nós vamos ter que fazer alguma outra coisa. Então, não podemos mais ficar assim. Se vocês não aceitarem, de uma maneira tranquila, que a gente está pedindo, nós temos coisas para ser lotadas, projetos, 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 projetos. Hoje, mentalmente, essa comissão está instituída, ela está instituída, ela vai ser. Nós vamos dar sequência aos trabalhos da Câmara. Eu já falei, se vocês quiserem se manifestar, levantando os cartazes, não tem problema. O problema é que vocês estão trabalhando, agora nós vamos conseguir nos escutar, não dá para dar sequência. A comissão foi enviada. A comissão foi enviada. Pessoal, 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 a comissão, ela foi enviada. Ela foi enviada. Posso falar um dia, por favor? Essa comissão foi enviada por unanimidade. Todos os vereadores votaram. Todos os vereadores votaram. Os três vereadores votaram? Votaram a favor. Por que eles votaram? Porque eles não vão ser votada. Se eles não comportassem, eles poderiam ter votado contra. Eles poderiam ter votado contra. Eles poderiam ter votado contra. Se continuar, eu vou suspender a sessão, nós vamos ter que tomar um contigo. Me desculpe, mas eu estou pedindo com a educação. Tem outros atos pertinentes ao município. Nós temos que nos tratar de uma maneira comum. A comissão ficou formada pelo presidente– Pedro Luso. o vice-presidente Pedro Gustavo, o relator Reador Dourado, o presidente Otelino e a menina Alistimar. São de sequência aos trabalhos, peço ao primeiro-secretário que faça a leitura. O presidente é assumido o executivo. Oficio da bilhete 042-17, em resposta aos requerimentos. Número 014-17, autoria do vereador Wilson Ferreira Donato, versando sobre a execução de obras de pavimentação em parte da rua João Rampolato, no Jardim do Campanella. Número 017-17, autoria do vereador Luiz Roberto Leio, versando sobre débito entre a administração municipal com as empresas fornecedoras caras pradas para atendimento à municipalidade. Oficio número 018-17, autoria do vereador Rafael Molesteiro, versando sobre a estrada bancária específica da obra de construção do novo terminal rodoviário. Número 019-17, autoria do vereador Rafael Molesteiro, versando sobre o contrato firmado com a empresa construtora LED, EREM e IPT. Número 020-17, autoria do vereador Rafael Molesteiro, versando sobre a carta convite 033-2016, empresa Edmo Aparecido de Oliveira, em meio. Número 024-17, autoria do vereador Luiz Roberto Leio, versando sobre a aplicação dos incursos referente ao esporte e a possibilidade de criação de conselho de esporte e lazer no município. Cópia das leis ordinárias, sancionada no número 03463, 3465 e 3467. Cópia do decreto 023-027 e 29-17. O expediente recebido do executivo está à disposição dos senhores vereadores. Peço que o meu secretário faça a leitura do expediente recebido de diversos. Do setor de fiscalização da Prefeitura Municipal, ofício 026-2017, Secretaria de Autos e Serviços. Em resposta ao requerimento 032-17, de autoria do vereador João Paulo Arquete de Rondó, versando sobre a instalação de postos no prolongamento da rua Torre Prado, próximo ao número 06-100. Da Secretaria Municipal de Saúde, boletim informativo, datado em 03-03-17, apresentando o número de notificações de terrenos baldios e imóveis desabritados que foram vistoriados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. E o traço, convite para a comemoração ao dia internacional da mulher, que ocorrerá em dia 08-03-2017, às 19h30min, do 5h7. Do grupo, só por hoje, de narcóticos anônimos, convite para a reunião de aniversários de um ano, que ocorrerá em 09-03-2017, às 20h, na Avenida Jorge Vissal, número 340. do Ministério da Educação, que lhe dão a informar da liberação de recursos em favor da municipalidade. O expediente recebido de versos faz porção dos vereadores. Peço que o meu secretário faça a leitura do expediente remitido de versos. Ofício 08-03-2017, encaminhando ao prefeito municipal, cópia das baterias deliberadas pela Câmara Municipal, em sessão ordinária, realizada dia 1º de março de 2017. Ofício 034-2017, encaminhando ao familiar do Sr. Pércio Alonso Pacheco, cópia do requerimento 053-2017, de autoria do diretor do Filipe Colau, que transmite o voto de profundo pesar pelo seu passamento. Está à disposição, Srs. Vereadores. Peço que o meu secretário faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Pessoal, por favor, por favor, nós temos que dar sequência, tem outras matérias para ser voltadas. Vocês têm a democracia, a opinião de vocês. Os vereadores têm a opinião deles. Eu preciso dar sequência ao trabalho. Eu preciso dar sequência ao trabalho. Obrigado. Por favor, Sr. Presidente, �iúlio, indicação número 171-2017, de autoria do vereador Alessandro Clarko e Farias, solicitando a recuperação do leito da Rua Pelanc Asiúdoän Indicação número 172-2017, de autoria do vereador Alessandro Clarko e Farias, solicitando instalação de bebedouro ali próximo ao pátio de veículos apreendidos. Indicação 073-2017, de autoria do vereador Wilson Ferreira Dourado, solicitando construção de rampa de acesso na Praça Língua de Rondó, mais precisamente na escada existente em frente à loja Alvaneiro. Indicação 074-2017, de autoria do vereador Wilson Ferreira, solicitando caminhação e limpeza nas vias do reino especial Pedro, especialmente na Rua Pascoal de Faça, no próximo R$ 150,00. Indicação. Só um minuto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar, quando o primeiro secretário Dourado fizesse a leitura do meu nome, quando ele falasse o seu nome inteiro, vou falar sobre o leitura do governo. Indicação 075-2017, de autoria do vereador João Roberto Coelho Pacheco, solicitando pintura de faixas e pedestres no cruzamento da rua Regime Feijó com a travessa tenente Oswaldo Barbosa. Indicação 076-2017 de autoria do vereador João Paulo Alfredo Rondó, solicitando recuperação do leito da rua Alfredo Carvalho, ali próximo ao número 300, Jardim Adorado. Indicação 077-2017 de autoria do vereador João Paulo Alfredo Rondó, solicitando recuperação do leito carroçal da rua Josefa Extrema, cruzamento ao Cofreiro Carvalho, Jardim Adorado. Indicação 078-2017 de autoria do vereador João Paulo Alfredo Rondó, solicitando caminação indicação e limpeza de área pertencente ao município, localizada na rua Pedro de Jireme, entre as vias-almas, auditores Coelho e Nicolino Rondó, Vila Nova. Indicação 077-2017 de autoria do vereador Lucimara da Silva Dias, solicitando pintura de faixas e pedestres preventivas na Avenida João Pessoa, em frente à farmácia de Alto Peixe. Ofereadoras de Edilho Carvalho, em frente às indicações, se atralhadas por certos exemplos de mentira. Se não for o ministério, o secretário faça leitura a ordem do governo. O governo de lei do vereador Luiz Gustavo Freire dispõe sobre eliminação de via pública. Projeto de lei, autoria do chefe do executivo, dispõe sobre aplicação do conselho do esporte turismo com turno de independente personal. Revolvando a lei de Cristo em seus 42, parágrafo 9 e a ONU dos poderes. O presidente da ordem do dia será votado. Não tendo mais leituras, passaremos a hora da fala dos senhores vereadores. Temos três delegadores inscritos, para a qual tem um tempo de quatro minutos. Pessoal, gostaria de pedir, carecidamente a vocês, nós precisamos de um andamento ao trabalho. Eu já cansei de falar isso. Nós precisamos de um andamento. Nós estamos progredindo essa matéria, nós precisamos de um andamento. Eu preciso colocar, como presidente da casa, eu preciso dar sequência aos nomes pares que têm os seus pronunciamentos a fazerem. Se vocês nos ajudarem, nós vamos dar sequência aos nomes pares. Se não, nós vamos parar. Por favor. O primeiro vereador Espírito... Gustavo Freire. Vai dar aula pra gente. Vai, meu senhor! Vai dar aula pra gente. Vai, meu senhor! Vai, meu senhor! Vai, meu senhor! Olha, meu senhor! Pessoal, eu gostaria de responder, por favor, nós não estamos escutando vocês, nós temos opiniões certas, mas, se não der condições, nós vamos acabar a sessão. Infelizmente, nós temos coisas a tratar sobre o município, não só em Prevém, vou repetir, não só em Prevém, que é de suma importância, mas outros assuntos também. Infelizmente, eu vou rolar as mulheres aos municípios presentes, e eu vou dar para mim a todos vocês. Sobre o palmeio, Sr. Presidente, nesta casa, de toda a minha vida pública, sobre o respeito, a modernidade, e assim perdendo-me posicionado em um desses quatro problemas que aqui estive, que aqui estarei. Eu gostaria, Sr. Presidente, de hoje, na minha fala, eu vou falar com esse mito especial, o Sr. André Peregrino, que na realização da quarta corrida e caminhada de Presidente Menceslau, que ocorreu no último dia 4, e contou com a participação de 290 atletas de várias cidades, então gostaria de agradecer a iniciativa e a prova do esporte Menceslauense também. Sr. Presidente, eu apresento, nesta noite, também, um projeto de lei que visa dar denominação a uma via pública, uma homenagem muito especial à família Maia, e muito obrigado, uma família de bastante respeito na nossa cidade, que procurou esse criador, em torno de fazer uma homenagem ao seu patriarca, ao Sr. Isaías Rodrigues Maia. E é muita satisfação que eu recebo esse presente, e assim poder homenagear esse patriarca, ao que eu recebi um currículo, uma história, que eu credenciava realmente a receber essa homenagem, e aos seus filhos, né? Muitos deles estão de presença, a Dona Alcina Maria, a Dona Elza Falecida, a Dorina, a Lídia Maria do Vale, o João Batista Maia, o Heitor Batista Maia, e a minha querida Aldora Maia Belíssimo, que é secretária de Educação desse município. Eu vou sair ainda de parabenizar o Executivo, o Prefeito Rodrigo Grande. Por ter lutado a uma conquista de mais de 25 anos de luta, pelo Jardim Nova e Parrema, na rua João Batolá, já está depositado na conta da empresa, na conta da Prefeitura, para a empresa que ganhou a concorrência do engenheiro Garcia, contactando com ele, quer dar início às obras até o dia 15. E a população do Baixo e Parrema terá essa grande conquista depois de 30 anos de luta. Parabéns, Jorge Duran, por essa conquista para a nossa população. Parabéns, Jorge Duran, por essa conquista da Luta, o Parabéns, Jorge Duran. Parabéns, Jorge Duran. Parabéns, Jorge Duran. Sim, eu gostaria de parabenizar, porque graças a Deus eu tive reconhecimento por grande parte das pessoas que me procuraram. E eu gostaria de te fazer um agradecimento especial, mesmo que com oposições ao contrário, mas com respeito e eternidade que é devida a todo homem de bem, eu agradeço um agradecimento especial na sua. Muito obrigada pela sua postura, Dona Sônia. Eu gostaria de me fazer um agradecimento especial ao meu amigo Carlos Sá, que também me questionou de modo extremamente cortês e educado, e eu espero ver quem estão aqui. Só teve mais um minuto, senhor presidente, só pra concluir. Agradeço a senhora do Arra, que também teve uma grande cuidado de ligar. a doentes amigos que eu tenho, que não tem realmente a postura e a ligação com quem eu falo. Gostaria de agradecer muito a Dona Brisa e sua mãe que viraram de frente, mantendo o meu respeito e a minha dignidade por vocês. que, sejam bem-feitos e soube, eu vou atuar da Bri柄, eu vou atuar da rightia, da Fl together, a Cat Ariel Naube, eu vou atuar da minha fila da findina. Senhoras, senhoras, eu só gostaria, Muito obrigado, senhores, eu gostaria de falar, eu só gostaria, eu só gostaria de manter a integridade e eu agradeço a todos vocês que estão aqui, porque eu estou colocando o meu nome, a minha pessoa, tudo o seu e tudo o que tem em função desse trabalho. E eu gostaria de dizer, senhores, que eu tenho muito mais a perder do que apenas fazer a vida. Eu gostaria de discutir realmente o voto de confiança, porque eu verdadeiramente acredito nessa permissão que foi vinda. Eu acredito, e eu vou continuar profundamente para poder dar uma resposta digna a todos vocês. Muito obrigado, senhores. Sessão de assistência. Nosso negador, Beto Coelho. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, telespectadores, secretários da casa, uma boa noite. É muito importante e democrático essa reunião aqui hoje. São pessoas que eu, do dia a dia nosso, eu tenho 55, muito obrigado, eu tenho 56 anos, eu tenho 56 anos, eu tenho 56 anos, e eu gostaria de muito, eu sei que vocês sabem, mas vocês, eu vou explicar, eu vou explicar direitinho, vou falar só sobre esse problema do E-T-Bem, que é um problema sério, é um problema que nós temos que resolver. Cabe a Câmara Municipal, dá um respaldo para todos os servidores ativos, inativos, pensionistas. Já conversei, já conversei com grande parte de vocês, grande parte de vocês, sou a favor, sim, de uma população rigorosa, de uma população afunda, de uma população afunda, vou falar para vocês, vou pedir uma coisa para vocês, eu, nós fazemos parte de um grupo, então vocês sabem, todo mundo tem um lado, eu, 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 eu não tenho lado, eu não tenho lado, eu tenho meus companheiros aqui, eu tenho meus companheiros aqui, mas o meu lado, depois que eu fui eleito, meu lado é presidente de Minha Seislau. Então, eu peço para vocês uma coisa, nós temos 25 anos de problema, que é o E-T-Bem, vem de 1992, 25, 25, claro que nós temos que resolver mesmo, são 25 anos de problema, então o que nós precisamos fazer, é arrumar uma solução, uma solução, essa auditoria, essa CI, essa CI vai apurar o quê? Vai apurar para onde vazou o dinheiro, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, deixa eu explicar, deixa eu explicar, deixa eu explicar para vocês, então vai ser, vai ser uma, 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 para onde vazou o dinheiro. A gente, nós, nós temos aqui uma coisa muito importante também, é saber o que nós podemos fazer daqui para frente, porque a situação do E-T-Bem, a situação do E-T-Bem, é, 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 todo mundo é público, é notório, e o E-T-Bem quebrou, certo? Eu peço uma coisa para vocês, eu faço, eu faço, eu faço o compromisso, eu faço o compromisso público para vocês, Nós vamos acumular, daqui a 20 dias, se nós não tivermos uma posição mais ou menos atualizada, eu vou encabeçar, isso eu já falei com os vereadores, o Gui, o Paulo, o Rafael, eu sei que vocês estão exaltados e com razão de estar, eu sou a favor da população. Nós vamos resolver, nós vamos resolver isso, eu quero que vocês tenham um fórum de confiança, eu quero que vocês tenham um fórum de confiança, eu agradeço bastante, já conversei, conversar com o povo na comunicação, vai ser muito difícil, mas já conheço vocês, quase todos vocês, esse horário da vida, muito obrigado, só mais beijo. E aí 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 Gostaria de agradecer ao vereador Mestre Toda, ao ex-vereador, ao ex-vereador Serafim e ao prefeito Jorge Durã, pela conquista da Cônia de Telefonia, o Jardim Aldo do Rio. Mentira do soco e o Rafael! Retirosa! Só um minuto. Pessoal, Mestre as vereadoras tem que dar sequência à sua profissão. Se falam de um assunto, vocês se manifestam. Se falam de outro, vocês se manifestam. Se fala de ouro, se manifesta. Nós vamos ter que parar a sessão. Tem assuntos, tem assuntos relevantes ao município. Está suspensa novamente a sessão. Vamos retomar os trabalhos. Convido a diretora Lucimara que continue com o seu tempo, que é regimental. Não vai para quem. Não vai para quem. Está conversando aí? Não vai para quem. Vai para onde ela está. Não vai para quem. Ele subiu! Não vai para quem. Lá sabe. Lá sabe, João Paulo. Dá para quem está lá. O Rafael. Está atrás de chegar. Já assinou, né, Beto? Já assinou, Beto? Você já não ia assinar. Falou pra mim, Beto. Vamos ver isso. Pessoal, pessoal. Continuando a minha fala, parabenizando o prefeito municipal, vereador Ernesto Sofa, do ex-vereador Serafim, que a torre do Jair de Imacuragem hoje ela está beneficiando o Jardim Coroados, o Jardim Eldorado, Conjunto Habitacional, Azul Afuticami, Vescesville, Residencial da Fairo, e dentre outros. Então eu considero uma conquista muito grande pra aqueles que tinham dificuldade em usar os seus telefones celulares. Fiz uma indicação solicitando uma faixa em frente à farmácia popular da Prefeitura. Porque pra nós, jovens, é muito fácil nos conduzirmos até a esquina, atravessarmos a rua. Mas para uma pessoa doente, principalmente os idosos, a dificuldade é muito grande. E eles se arriscam em fazer a travessia ali em frente à farmácia. correndo o risco de serem atuados. Fiz também o requerimento solicitando a retirada de uma carcaça de paminho na rua Antônio Ferreira Dourado, de frente ao número 241, no Jardim Paminho. essa carcaça ela se encampra em área verde. Então o proprietário não podia ter essa carcaça nesse lugar, tratando-se de crime ambiental. Então a Prefeitura tem que remover essa carcaça de lá, ou notificar o dono, o próprio dono tem que remover essa carcaça concorda. Sim, meu doutor. O importante com relação a essa carcaça é, eu também já tenho pedido isso, hoje já estavam mexendo lá. Hoje já estavam mexendo, funcionário do proprietário estava mexendo lá para ver a sua tira. Então a primeira semana, tá? Ótimo, parabéns, parabéns, vereador. Parabéns pelo seu empenho. Juntos somos mais fortes, juntos fazemos um trabalho muito bom. Quanto a comissão temporária especial, eu estou fazendo parte dela. Com certeza, eu farei um trabalho transparente e honesto. Eu sou uma pessoa honesta. eu não tenho medo de estar aqui falando com vocês, porque eu não tenho medo de vergonha de estar aqui falando a verdade para vocês, porque eu não tenho medo de um pouco de interrogação na minha fotografia. eu tenho medo de me pagar o meu dedo, eu tenho medo de chefe sem fundo na praça, eu tenho medo da joga, eu tenho medo de que as pessoas que me amam, as pessoas que me amam, que estão me assomando ao meu lado, anoiteço e não me enxeram. Eu tenho medo disso, de perder as pessoas que eu amo e de ser corrupta, de ser litigosa. Eu nunca tive nada a ver com o Preveio. Tenho hoje porque sou empreendedora, hoje eu sou empreendedora e vou cumprir o meu papel de auditorar e participar de uma reforma administrativa, que é isso que o Preveio precisa, de um estudo responsável e uma solução necessária para que todos os beneficiários continuem sendo beneficiados. Não tenha falado preso com ninguém, não tenha falado com ninguém, só mais um minuto, senhor presidente. Não tenha falado com ninguém, não sendo muito obrigado. Nossa senhora. Pessoal, pessoal, eu vou fazer o último pedido. Vocês querem ofender com o ambiente, com palavras? Eu acho que o caminho não é esse. Seja indicado, o Iper, dá licença, por favor, tenha um pouco de educação. Por favor, eu estou pedindo aqui há muito tempo, chega uma hora que não dá mais. Eu preciso, vocês não entenderam, essa Câmara, ela tem outros trabalhos a ser realizados. Vocês viram aqui por causa de Preveio, parabéns, a democracia, só que nós temos outros trabalhos. Eu estou pedindo um pouco de educação, é só isso que eu estou pedindo. Se vocês querem se manifestar como vocês estão se manifestando, sem problema, só que ofensas moral, vocês não conhecem a vida de cada um aqui. Vocês não sabem, só por causa que os vereadores, uma parte deles, tem uma opinião diferente, tudo bem, vocês podem se manifestar, mas tem a indicação muito favorável. Nós temos que dar sequência, é a última vez, é a última vez que eu vou falar, é a última vez. eu estou pedindo um pouco de educação. Eu não estou vendo. Não estou vendo. Vocês estão vendo aí o tanto de vezes nós temos que parar a sessão por conta disso. e vocês mesmos já estão pedindo para um ou outro parar. Por favor. O outro vereador, escrito é o vereador Adelino. Vereador Morado. Vereador Tufi. Eu estou vendo, vereadores, e muito desprezente pela boa noite. Já que o assunto é que vem, eu acho que deve ser hoje, especialmente pela presença de vocês, eu gostaria de voltar ao discurso que eu fiz na semana passada, pode parecer meio que decretivo, mas é o único discurso que tem, porque não tem outro argumento. Eu, Rafael e Paulinha assinamos o requerimento pedindo a abertura da CI, então necessitamos de cinco assinaturas, temos três, mais duas assinaturas, está instaurada a CI. Não tem votação, não tem mais nada, duas assinaturas. Aí eu defendo a CI pelas seguintes circunstâncias, a CI é a única maneira legal, legal, de poder fundamentar o pedido de contratação de uma empresa de auditoria para que sejam examinadas as contas desde o início do Iprevém, ou sei lá, desde o quanto puder, não é só dessa administração. Queria deixar bem claro isso. Não se trata de coisa política. Eu me comprometo aqui, como o Rafael já se comprometeu, como o Paulinha já se comprometeu, que se instaurada a CI, vai ser remetido assim que contratada a empresa de auditoria. Não vai ser inquirido ninguém aqui, não vai ser chamado ninguém aqui, não vai ser chamado ninguém aqui. Então, eu queria deixar de falar que, apesar de nós fomos a favor da comissão especial, eu sou a favor de qualquer requerimento de fiscalização. Eu não vou fazer parte como membro, porque analisando, percebemos que existe uma falha. Essa comissão, teoricamente, não teria condão de auditoria. Não tem. É só uma comissão para estudo. Estudo. Não tem condão, não tem poder. É como se fosse uma resposta de requerimento. Não tem poder de auditoria de uma empresa contratada através de uma comissão de investigação. Então, é importante lembrar você, vereadores, respeito a opinião de todos, mas eu acho que não há, desculpa. Não há. Eu já coloquei à disposição, já coloquei à disposição para que assinem como presidente quem diz que é política, que assuma a presidência e conduza a contratação da auditoria. Eu saio como presidente, faremos parte como membro, como todos, enfim, mas está aqui, eu raso, eu vou falar outra vez, raso, alguém assina, se torna presidente e vai reduzir os trabalhos. Então, eu não consigo entender, e lembrando outra coisa, que essa, mesmo que instaurada sair, ela pode concorrer concomitantemente com essa comissão. que teria problema algum, que não tem poder de auditoria. Ninguém quer fazer política, eu repito. É impossível entrar na cabeça de vocês, vereadores novos, que estão aqui. Eu não consigo, eu não consigo entender, eu não consigo entender, eu não consigo entender o porquê de não assinar esse pedido novo. Respeito a opinião de todos, apesar de ter sido agredido na internet. Eu, Rafael e Colinha, eu não vou passar recibo agora, porque não é o prazo. Na segunda vez, vereador, eu ofendi o vereador aqui. Já o vereador Rafael, agora eu me ofendi. Só que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas garanto a vocês que a próxima vez eu vou mandar para a comissão de decor, apesar de... Eu não vou pedir nenhum momento, em nenhum momento duvidei da idoneidade moral com o qual falaram de nós. Então, assim, de novo, de novo, peço encarecidamente a vocês, novos vereadores. Tuas assinaturas, tuas, tuas, tuas. Dizer... Vamos, vamos, vamos. Vamos dizer que essa comissão não precisa ser instaurada hoje. Se ninguém assinar hoje, pode assinar amanhã, depois, depois. Então, peço a vocês que cobrem todos os vereadores que não assinaram para que assinem esse tempo. Obrigado. Eu vejo com vocês. Eu vejo. Eu vejo. Seu presidente, eu quero começar a minha fala a agradecer os avés de desenvolvimento grande Ele disse o seguinte, eu não concordo com uma só palavra do que você disse Mas se fosse preciso morrer, eu morreria para que você tivesse o direito de dizer Nós temos aqui, o artigo 182 que diz o seguinte O vereador tem de votar sim e votar não Portanto, senhor presidente, está aqui, eu já manifestei a minha opinião E vou deixar registrado, presta atenção também, senhor presidente Eu, na época da municipalização, a dona Neuza Pinto, uma pessoa que me ajudou muito Ela estava sentada ali, eu falei, espera, a dona Neuza Pinto, você vai votar como? Que eu vou votar a favor da municipalização Ela falou, não acredito, ela sentada ali porque eu sou joelhista E eu ali naquele mesmo local, quando falou, se eu voto, mas toda eu votei sim Ela até hoje é minha amiga, ela falou, eu te respeito e você tem posição Aí, eu sou o autor, presidente de Mestreslau, eu a patro-leira A patro-leira do presidente de Mestreslau é o nome do senhor Nifático Seria São Francisco de Assis Eu abracei, eu abracei a questão e a minha entrega era evangélica A comunidade de Mestreslau foi na minha casa A comunidade de Mestreslau chegaram na minha casa Pra poder pedir pra que eu não entrasse nesse projeto da patro-leira do presidente de Mestreslau E eu queria acabar com a minha vida Quem eu latrei, eu disse, olha, eu não posso profanar o culto dos outros Eu sou capota, profana, tomando E eu sou o autor do mundo da patro-leira do presidente de Mestreslau E não interessa a prisão, então eu não tenho prisão em cima de mim Aqui eu já saí escoltado Nos cinco mandatos meus Senhor presidente Nos cinco mandatos meus aqui Eu sempre votei a favor de todos os servidores públicos Olha, eu só com cinco mandatos, tá? Isso há um monte de anos que eu me mando com vocês E eu acabei E eu acabei de sair de uma eleição agora E eu quero deixar bem claro de que estarei no meu pai, no meu pai Avisando o meu turismo a respeito do que eu e o Rafael Nós conseguimos lá também a telefonia Então, gente, o meu posicionamento é esse Eu vou continuar aqui em 101 E eu vou continuar sendo esse vereador Se eu for lá me dar Vou me dar a casa de todas aquelas pessoas Que terem apoiado nesses 20 anos Como vereador, entendi Muito obrigado Eu tenho falado nos últimos quatro anos Da importância de todos participarem da vida política Não precisa ser a política partidária O que eu vejo aqui hoje São pessoas se manifestando Lutando por um ideal E o político malandro não quer essas manifestações Eles querem um povo bem quietinho E vocês estão dando uma aula de democracia E isso que é muito importante E o político malandro Ele adora o povo quieto E vocês estão dando hoje uma aula de democracia E eu estou muito orgulhoso de vocês estarem aqui Em relação ao Iprevém Eu gostaria só de ler aqui o ofício que eu recebi Do Tribunal de Contas Onde eu peço uma auditoria O Tribunal de Contas vai fazer uma auditoria no Iprevém Mas ele diz aqui no ofício O município não logrou a certificação de irregularidade previdencial em 2016 Tendo obtido judicialmente Ou seja, o Iprevém tem que se certificar hoje Graças a uma liminar na justiça Dada as irregularidades que tem no Iprevém Vou ler A avaliação atuarial do ano de 2014 Apontava déficit atuarial na ordem de 10 milhões de reais Mesmo com 11 milhões aplicados em renda fixa Ou seja, apontava um déficit que tinha 11 milhões aplicados Vou mais além O demonstrativo de investimento de 2016 Revela que as aplicações caíram para 2 milhões Ou seja, hoje o Iprevém tem 2 milhões aplicados De 11 milhões viram para 2 milhões Esses graves fatos Aproveitando essa informação Nosso amigo, nosso Valter Veador Esses 12 milhões Eu fiquei preocupado Quando eu estava ouvindo isso Eu fui até o Iprevém E peguei alguns documentos Para checar as informações Que aqui eles colocaram em uma audiência pública E desses 12 milhões Que existiam Está aqui, para quem quiser ver 6 milhões e 300 mil foram pagos Nome por nome aqui Tem camarada aqui que ganhou 212 mil Funcionário em Marajá Tá? Muito bem Então está aqui Se quiser ver Vocês podem ver Então 6 milhões e 300 mil Foram recatórios E a cor do Iprevém Aí Existe uma perfasagem Isso ninguém fala Entre receita Aquilo que é arrecada do servidor Para pagar Os aposentados Está com uma perfasagem De quase 500 mil por mês Então foi tirando Que esse saldo Porque o órgão O discurso está zero É por isso que não A gente vai ter Continuando Por isso é importante a CIR A CIR vai apurar responsabilidades Vai apurar em ônus culpados Essa gestão As gestões anteriores Para poder Solucionar o problema A solução Vem com essa auditoria também Porque esses auditores Que vão ser contratados Pela casa Passando a CIR Eles vão apresentar O que aconteceu Com o Iprevém E vão apontar soluções Então Por isso que nós estamos lutando Está aqui o relatório Que eu recebi Quem quiser cópia Eu forneço A situação é gravíssima E com certeza O Tribunal de Contas Vai vir aqui o Presidente Merseslau Ainda mais depois De uma manifestação Como essa Que vai repercutir Nas redes sociais E na imprensa Eu tenho a certeza Que eles vão vir aqui Isso vão apurar Todas as irregularidades Que tem a consenso do governo E é importante destacar Que se não houve Nenhuma falha Dessa administração Quem vai sair ganhando O prefeito Quem vai sair ganhando Porque Um relatório como esse Vai impedir Um relatório como esse Vai ser público Então mais uma razão Para se assinar A CI Que é um instrumento Que é um instrumento Que está no regimento interno Que está na leorganca Com o município Para investigar os atos Para o prefeito É esse instrumento É a CI Então essa lei Que foi criada aqui Que pede o respeito Que tem por essa casa E pela mesa da Câmara Ela não tem um ponto Da outra É um estudo Mas ele fez um estudo Como já foi apresentado Aqui Na audiência pública É um estudo Feito pelo próprio Entende mais ou menos Então Na minha visão A CI Tem que ser aprovada Nós temos que investigar O Tribunal de Contas Está apontando Diversas irregularidades Hoje O imprevente Só tem o certificado De irregularidade Graças a uma liminar Com pedida na Justiça Federal Para o presidente prudente Você vê como que os fatos São graves E se não tivesse Se certificado De irregularidade O município não recebia Um centavo No estado E nem na União Então você vê Como que é grave Essa situação E o imprevente Se não tiver O certificado De irregularidade A cidade para A cidade para Então mais uma importância Para ter a instalada A CI Presidente da Cisla Só Na linha do início Do vereador Tota Eu e o vereador Tota Lutamos muito Para conseguir A antena lá Do bairro Velho Dorado Para denunciar Toda aquela região Foi uma luta De três anos Denúncia no promotor Cobrança junto Ao deputado Bragato Que nos ajudou muito Para conseguir ir lá Então eu quero aqui Pegar o meu pedacinho Isso aí Eu e o vereador Tota Trabalhamos muito Nessa questão Muito obrigado Luiz Robertley De Souza Colo Senhor presidente Vereadores Colaboradores Desta casa Assinantes da TV A cabo O meu cordial Boa noite Quero saudar A todas as pessoas Presentes no auditório Da Câmara Municipal O que é motivo De muita alegria Para nós Senhor presidente Quero mais uma vez Manifestar O meu restrito Posicionamento E voto favorável A instalação Da CI do Imprevém Digo eu isto porque Em análise das leis Que regem esta casa O projeto de resolução Apresentado pela mesa diretora Na última sessão ordinária E aprovado por esta casa de leis Para comissão de estudos temporários Esta referida comissão de estudos Não é um instrumento legal E legítimo Não tem competência Para apurar E apontar Supostas irregularidades Principalmente No momento Que o tempo urge E temos uma Previdência Municipal Agonizando E praticamente A beira da morte Portanto Senhor presidente É chover no molhado Só irá retardar Uma possível recuperação Daquele instituto Senhores vereadores Hoje a população clama Por uma resposta Digna Do poder legislativo Não podemos De maneira alguma Por capricho político Dar as costas A realidade do Imprevém Foram mais de 14 milhões De reais Num período de aproximadamente Dois anos De 2015 A 2016 Que simplesmente saíram Do fundo do Imprevém Sem nenhuma justificativa Até o presente momento Repito Foram mais de 14 milhões Não foram 14 mil Foram mais de 14 milhões E nós Senhores vereadores Fomos eleitos Para fiscalizar Justamente Estas situações Públicas E administrativas Diante destes fatos O que quero passar A vossas senhorias É que somente Com a instalação De uma CI Que nos dá A legalidade Para promover Uma auditoria externa Dentro do Imprevém É que iremos trazer À luz Possíveis irregularidades Com esses dados em mãos Tanto o executivo Como o legislativo Poderão realmente Promover Com robustez Uma reforma administrativa Que combine Com a recuperação Do Imprevém Sei que o remédio É amargo Mas temos que entender Que o Imprevém Está acima Do digníssimo prefeito E nós Vereadores O Imprevém É bem maior Porque nós Estamos vereadores Nós vamos passar Mas o Imprevém Fica E tem que se reerger Para manter os direitos Dos aposentados E pensionistas E dos futuros servidores Públicos Municipais Que estão na ativa Senhor presidente Quero finalizar E dizer Que o administrador público Que sonha Em ter autonomia plena Sem fiscalização Na sua administração Tem que despertar Porque Em um estado democrático De direito A fiscalização É do povo Através Do poder legislativo Senhor presidente Eu gostaria De deixar aqui Nesta tribuna Registrado Que o vereador Não pode Se curvar A prefeito algum Seja o vereador Seja o vereador Da situação Ou da oposição Vereador Foi eleito do povo Para fiscalizar Senhor presidente Muito obrigado Eu gostaria Que as minhas palavras Fossem transmitidas Na rede Não tem mais Oradores Peça para o secretário Faça a leitura Dos matérias Do senhor covarde Projeto de lei Projeto de lei Autor Leitador Luiz Gustavo Freire Dispõe sobre Denominação De via pública Aparecer 004 Barra 2017 Comissão de Justiça E Redação Ao projeto de lei 009 Barra 2017 De autoria Do vereador Luiz Gustavo Freire Senhores vereadores Os membros Da comissão De justiça E redação Após analisarem O projeto de lei 009 Barra 2017 De autoria Do vereador Luiz Gustavo Freire Que dispõe sobre Determinação De via pública Exato O seguinte parecer Sobre os aspectos Legais Constitucional Jurídico Gramatical O projeto de lei 9009 Barra 17 Está apto A ser discutido E votado Quanto ao mérito Os membros Da comissão Supra mencionada Deixam A decisão A cargo Do dono Penal É o parecer Salvo o melhor juízo Salvo a comissão Da Câmara Municipal Madrão Raim De presidente Mestre Salvo Em 6 de março De 2017 Comissão de justiça E redação João Roberto Coelho Pacheco Presidente Adelino Soares da Silva Vice-presidente Percibo Paulo Guerreira Membro Em discussão Referido Parecer Em discussão Parecer Em votação Os vereadores Estiverem favoráveis Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Parecer 17 de fevereiro 2017 Senhores vereadores Formulamos o presente Afim de submeter A apreciação De vossas senhorias O incluído Projeto de lei 009 Rá de 2017 Que dispõe Sobre denominação De via pública Homenageando O cidadão Isaías Rodrigues Maia Conforme o currículo 20 Em anexo Contando Com a compreensão E acolhida Dos novos pares Antecipamos Melhores agradecimentos Firmando Nos juiz Atenciosamente Luiz Gustavo Freire Veiador Projeto de lei 009 Rá de 2017 Dispõe Sobre denominação De via pública Autor Diretor Luiz Gustavo Freire A Câmara Municipal Na nova A prova A seguinte lei Artigo 1º Fica denominada Rua Isaías Rodrigues Maia Atual rua F do Parque São Francisco Em discussão Artigo 1º Em votação Os vereadores Que forem favoritos Permaneçam como Estão Caso Comprado E se manifesta Aprovado Artigo 1º Artigo 2º Esta lei Entrará em vigor Na data de publicação Revolvada As disposições Contrárias Plenário Joguinho Orgulho Da Câmara Municipal Manuel Rainho De presidente Municipal Em 17 de fevereiro 2017 Luiz Gustavo Freire Vereador Em discussão Artigo 2º Em votação Os vereadores Estão empavorados Permaneçam como Estão Caso contrário Se manifesta Aprovado O projeto de lei Do vereador Luiz Gustavo Freire Que dispõe Sobre De nominação Em via pública Outro projeto Projeto de lei Chefe É o autor Chefe do executivo Assum Disposto Sobre a criação Do mosteiro Municipal de turismo Com futuro De presidente Versosal Revolvando a lei 2742 Barra 08 E dar outras providências Parecer 07 Barra 07 Comissões de justiça E redação Ao projeto de lei Número 010 Barra 07 De autoria Do chefe do executivo Senhores vereadores Os membros da comissão De justiça E redação Após analisarem O projeto de lei Número 010 Barra 07 De autoria Do chefe Do poder executivo Que dispõe Sobre a criação Do conselho Municipal de turismo Com futuro De presidente Versosal Revolvando a lei 2742 Barra 08 E dar outras providências Exato o seguinte Parecer Sobre os aspectos Legal Constitucional Jurídico E gramatical O projeto de lei Eduardo da Silva Vice-presidente Percival Pereira Membro Em discussão O referido De parecer Em votação Os geradores Estiverem favoráveis Permaneçam como estão As mandárias Se manifestam Bem através desta Encaminhar a denomeração Dessa douta câmara Por seu intermédio O projeto de lei Que instituiu No município De empreendedores Versosal O Cundur Conselho Municipal De turismo Para que a legislação Sobre o assunto Em nosso município Se adete A lei complementar Estadual 1261 De 29 de abril De 2015 E trata-se De projeto de lei Que se faz necessário Uma vez Que a lei municipal De 1742 De 10 de junho De 2009 Que criou O Cundur Conselho Municipal De turismo De 13 de investidão Precisa se adequar A lei complementar Estadual 1261 De 29 de abril De 2015 Que estabelece Novas posições E requisitos Para classificação De instância E município Interesse turístico E de outras providências Correladas A lei complementar Estadual 1261 De 29 de abril De 2015 E cria Uma nova Classificação De município turístico O estado de São Paulo Possui hoje 70 instâncias turísticas A nova lei Cria 140 vales Para o município De interesse turístico Que também Poderão receber recursos Do fundo de melhoria Do município turístico Administrado Departamento Departamento de apoio A distância Todo município de São Paulo Exceto que já Força o título de instância Com até 200 mil habitantes Observados O censo de emergência O censo de emergência O cenário O Instituto Brasileiro De geografia Estatística e BGR Já pode Fechar O título de município De interesse turístico Todavia Precisa estar em condições E preencher os requisitos Para essa classificação Sobre esses aspectos Acreditamos Que nosso município Tem condições E para tanto Precisa preencher Os requisitos Sendo tudo neles É essencial A criação Do Conselho Municipal De Turismo Com o autor De Presidente Pessas Alves Nos termos Da legislação vigente Em especial Em consonância Com a lei Complementar Estadual 1261 De 29 de abril De 2015 Obtebre-se Que essa Nova legislação Que se apresenta Modifica Integralmente A lei Número 2742 De 10 de junho De 2009 Que criou Um concurso De Presidente Pessas Alves Por isso Entendemos Mais salutar A revocação Integral Da mesma E a criação De uma nova Atendendo De forma integral As modificações E preenchendo As condições E requisitos Da lei Complementar Estadual 1261 De 29 de abril De 15 Esta é Em síntese A proposta Legislativa Encaminhada Para apreciação De vossa excelência Com a convicção De que receberá O abílido Ao acordo Portanto A aprovação Do referido Projeto De lei Está em sintonia Com os Quis Da administração Que se Constanciam De mais alta Relevância E na defesa Do interesse Público E deverá ser Aprovado Com a maior Deguidade Possível Uma vez Que somente Existem 140 Vagas Que serão Distribuídas Em todo Estado Por isso Que solicito A apresentação Do presente Projeto de lei Para apreciação E votação Em regime De urgência Certo de atenção Da atenção Dispensável Por vossa excelência Aproveito A oportunidade Para renovar Nos protestos De elevada estima E distinta Consideração Atenciosamente Jorge Donando Mostares Prefeito Nos Páculos Projeto de lei 010 Barra 2007 Dispõe sobre a criação No conselho Municipal De turismo Com o curso De presidente Menceslau Revogando a lei 2742 Barra 09 E da 8 As providências Jorge Donando Sáde Prefeito Municipal De presidente Menceslau Estado São Paulo Lúcio Estudo Atenção Elegal Faz saber Que a Câmara Municipal Provo E ele Sanciona E comula A seguinte Lei Artigo Primeiro Fica Criado O conselho Municipal De turismo Contorno De presidente Menceslau Que se constitui Em órgão local Na conjugação De expostos Entre o poder público E a sociedade civil De caráter Deliberativo E construtivo Para o assessoramento Da municipalidade Em questões Referentes ao desenvolvimento Turístico Da cidade De presidente Menceslau Parágrafo Primeiro O presidente Será eleito Na primeira reunião Dos anos Ímpares Permitida A recolução Parágrafo Segundo O secretário Executivo Será designado Pelo presidente Eleito Dades específicas Para outros segmentos As pessoas Virem a contribuir O perfeito E virão Mandado Até o último dia E os anos Ímpares Também podemos ser Reproduzido Por perfeito Artigo 7 Para todos os casos Dos parágrafos Terceiro Parágrafo Quarto Quinto E sexto Do presente Artigo Após o vencimento De seus mandatos Os membros Permanecerão Em seus postos Com direito A voz E voto Enquanto não for entregue A presidência No concurso Os ofícios Com as provas Com as novas indicações Parágrafo Oito As indicações Citadas Dos parágrafos Terceiro Quarto E quinto Deste artigo Poderão ser feitas Em datas diferentes Em razão Das eleições Em diferentes datas Nas entidades E portanto Com diferentes datas Para o vencimento De seus mandatos Datas que serão Controladas Pelo secretário Executivo Parágrafo Nove Em se tratando De representantes De união De cargos Estatuais Ou federais Agraciado Por esta lei Automaticamente Sejam considerados Membros Aqueles que sejam Os titulares Dos cargos E os quais Indicarão Os seus respectivos Suprentes Em discussão Artigo 1º E seus vicinos Em votação Os viadores Foram favoráveis Permanecem como estão As contrárias Se manifestem Aprovado Artigo 2º O controle Fica assim Constituído E com porcear De menos representantes De órgãos De comunidade Com vínculo E interesse No desenvolvimento Turístico Do município De presidentes Dessas Lá A saber 1º 2º Representantes Do sindicato Patronal Inciso 2º Dois Representantes Da CIPREB Associação Comercial E Industrial De Presidentes Dessas Lá Inciso 3º Dois Representantes Das agências De viagens 4º Dois Representantes Da Associação De Engenheiros E Arquiteros 5º Dois Representantes Da Secretaria Municipal De Educação E Cultura 6º Dois Representantes Da Associação Executiva Da FAE Feira Agropecuária E Industrial De Presidentes Dessas Lá 7º Dois Representantes Do Município Indicado Pelo Prefeito 2º Dois Representantes Do Conselho Conselho Municipal De Segurança Em discussão Artigo 2º Em votação Os vereadores Foram valorar E se permaneça Como estão Caso contrário E se for De festa Aprovado Artigo 2º Artigo 3º Compete ao Conturo E aos seus Membros Inciso 1º Avaliar O binário E propor Sobre A Polícia Municipal De Turismo De Diretrizes Básicas Observadas Na citada Política C Os planos Anuais Que vissem O Desenvolvimento E a Expansão Municipal Os Instrumentos De Estímulo Ao Desenvolvimento Político E Os Assuntos Atinentes Ao Turismo Que Foram Submetidos Inciso 2º Inventariar Diagnosticar E manter Atualizado O Cadastro De Informações De Interesse Político Do Município E orientar A melhor divulgação Que estiver Adequatamente Disponível 3º E Programar Executar Ambos debates Sobre os temas De interesse Turístico Para a cidade E região Ouvindo Observações Das pessoas Envolvidas Mesmo De que estranhas O conselho Bem como De pessoas Experientes Convidadas Quarto Manter Intercâmbio Com as diversas Entidades De turismo Do município Ou fora dele Sejam ou não Oficiais Para o maior Aproveitamento Do potencial Local Quinta Propor Resoluções Instruções Regulamentares Ou atos Necessários Ao pleno Exercício De suas funções Bem como Notificações Ou supressões De exigências Administrativas Ou Regulamentares Que dificultem As atividades De turismo Nesses diversos Segundos Sexto Propor Os programas Projetos Do segmento Do turismo Visão Determinar O fluxo De turistas E de eventos Para a cidade Sétimo Propor Diretrizes De implementação Do turismo Através De órgãos Municipais E o serviço Prestado Pela iniciativa Privada Com o objetivo De prover A infraestrutura Local Adequada A implantação Do turismo Em todo O seu segmento Coitados É promover E divulgar Várias atividades Ligadas ao turismo Do município Participando De feiras Exposições E eventos Bem como Apoiar a prefeitura Na realização De feiras Como Seminários Eventos E outros projetos Outros projetados Para a própria cidade Número Propor Formas De captação De recursos Para o desenvolvimento Do turismo No município E emitindo Parecer Relativo A financiamento De iniciativas E planos De programas De projetos Que vissem O desenvolvimento Da indústria Turística Em geral Deis Colaborar De todas as formas Com a prefeitura E sua secretaria Nos assuntos Retinentes Sempre Dispositados Onze Formar grupo De trabalho Para desenvolver Os estudos Necessários Em assuntos Específicos Com prazo Para a conclusão Dos trabalhos E apresentação De relatório Plenário Doze Sugerir medidas Ou atos Regulamentares Referentes A exploração De serviços Turísticos No município Na terceira Sugerir a celebração De convênio Com entidades Municípios Estados Ou União E opinar Sobre os mesmos Qualquer for Quando for solicitado Quatorze Indicar Quando solicitado Representantes Para integrar Entregações Do município Para congressos Convenções Reuniões Ou novos Acontecimentos Que ofereçam Interesse A política Municipal De turismo Quinze Elaborar E aprovar O caridade Turístico Do município Dezeis Monitorar O crescimento Do turismo Do município Propor Medidas Que atendam A sua capacidade Turística Dezessete Analisar Reclamações E sugestões Encomendadas Por turistas E propor Medidas Pertinentes A melhoria Da prestação Do serviço Turístico No cargo Dezoito Conceder Homenagens Às pessoas E instituições Por relevantes serviços Que estão Na área de turismo Dezenove E eleger Entre seus pais O seu presidente Em discutir Secreto Na primeira reunião Do ano Vivo Organizar E manter O sistema Em discussão Artigo Em votação Em votação Os geradores Foram Empavoráveis E permanecem Estão Caso contrário Se manifestem Aprovando O artigo Terceiro Quarto Artigo Quarto Concrete Ao presidente Do contorno Pô A ordem Tem que ser Para todo mundo Pô Só me contou Primeiro secretário Muniz É um projeto De lei Extenso Nós temos Que voltar Todos os artigos Não tem O que fazer Nós temos Que fazer A leitura E voltar Não entendi Vai ser O final Da sessão Então nós vamos Então nós vamos Deixar o projeto De lado E vai para vocês E as matérias E as matérias Do horário Do dia Não tem importância Em que ele Vamos Bonito Eu vou explicar Uma coisa Para vocês Vou explicar Uma coisa Para vocês As matérias Foram Entradas Na casa Vão ser Apreciadas E votadas Se elas vão Demorar Ou não É regimental Isso Não tem O que fazer Se vocês Estão Com pressa Nós estamos Aqui Nós estamos Aqui Nós vamos Fazer a leitura Tudo bem Não tem problema Mas nós temos Que voltar O assunto De vocês É de suma Importância Só que tem Também Projeto E também Importante Vamos Continuar Mais De tarde Representar O Conturo Em sua Relação Com você É de suma Dar posse aos membros do CONTUR, definir a pauta abrir, orientar e encerrar as reuniões. Acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões, cujo espaço não poderá ser superior a 60 dias. 5. Indicar o secretário-executivo e, quando necessário, o secretário-adjunto. 4. Cumprir as determinações federais e plenários, oficiando os destinatários e prestando imposto da sua agenda na reunião seguinte. 7. Cumprir e fazer cumprir essa lei, bem como o regimento interno, a ser aprovado por dois pesos dos seus membros. 7. E proferir o seu voto apenas para desempate. Discussão, artigo 4. Tem votação. Os vereadores podem valorizar e permaneçam como estão. Passe um abraço e se manifestem. Aprovado. Artigo 5. Compete ao secretário-executivo. 5. Auxiliar o presidente na definição das pautas. 2. Elaborar e distribuir a náufra a ata de reuniões. 3. Organizar o artigo no controle dos assuntos pendentes. 5. Gerindo a secretária-executivo. 4. Controlar o vencimento dos mandatos dos membros. 5. Prover todas as necessidades do contrato. 6. Dirigir os trabalhos do presidente na reunião na ausência de estímulo. 6. Em discussão, artigo 5. Em votação. Os vereadores podem valorizar e permaneçam como estão. 6. Caso contrário, se manifesta. Aprovado, artigo 5. Artigo 6. Compete aos membros do concurso. Parado, é... Entendo. Comparar as reuniões quando provocadas. 2. Em escrutínio secreto. Eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo. 3. Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico. 4. Comparar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região. 5. Não permitindo que sejam levantados problemas políticos partidários. 6. Constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo votar com o assessoramento técnico especializado, se necessário. 7. Cumprir esta lei. 7. Cumprir o regimento interno e as decisões soberanas de controle. 8. Convocar, mediante assinatura, de 20% de seus membros, Assembleia Extraordinária para Exame ou Destituição de Membro, Inclusive do Presidente, quando este Estatuto ou Regimento Interno forem afetados. 9. Votar nas decisões do Concurso. Em discussão, artigo 16. Em votação, os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão. Caso contrário, se manifestem. É aprovado o artigo 16. Artigo 7. O Concurso, reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, perante a maioria de seus membros. E com qualquer plano de corpo, 30 minutos após a hora marcada, poderem realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. Parágrafo 1. As decisões do Concurso serão tomadas por maioria simples de votos, exceto se tratar de alteração do regime interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda, nos casos previstos, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12º. Parágrafo 2º. Quando lutarem as reuniões, serão convocadas os culturais e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão de direito a voz, mesmo quando na presença dos culturais, de direito a voz e voto em conta da ausência daquele. Em discussão, artigo 7. Em votação, os vereadores foram favoráveis permanecem como estão. Caso contrário, se manifestem. Acobado o artigo. Artigo 8º. Perderá a representação, órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões latinárias consecutivas, ou 6 alternadas durante o ano. Parágrafo 1º. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% de seus membros, o contorno poderá deliberar, caso a caso, a reclusão de membros eliminados pelo CAPT deste artigo, mediante aprovação em escrutínio, segredo e por maioria absoluta. Em discussão, artigo 8º e seu parágrafo único. Em votação, os vereadores foram favoráveis permanecem como estão. Próxima frase manifesta. Aprovado. Artigo 9º. Artigo 9º. Por falta de recordo ou por outra atitude condenável, o contorno poderá expulsar o memorador em escrutínio secreto e por maioria dos anos. Sem prejuízo da sua entidade ou categoria que assim deverá iniciar a indicação de novos nomes para a sua inscrição no tempo remanescente do interior. Em discussão, o artigo 9º. Em votação, os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 10º. Acessores do Contor serão devidamente divulgadas com a necessidade, com a necessária antecedência, incluídas na imprensa local e abertas ao público que queira assistidas. Em discussão, o artigo 10º. Em votação. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 11º. O Contor poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a frequência que for desejada, seja personalidade ou identidade, desde que devidamente aprovado por nós deles, o único e o seu bem. Artigo 11º. Em votação. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 11º. O Contor poderá prestar homenagem às personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em escrutínio secreto por dois terços dos seus membros ativos. Em discussão, artigo 12º. Em votação. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Aprovado. A Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões de culturas, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários para garantir, para garantir, para garantir, para garantir, para que garantam o bom desempenho das reuniões. Artigo 13º. Artigo 13º. Em votação. Em discussão. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 14º. As funções dos membros do concurso não serão remuneradas. Em discussão. Artigo 14º. Em votação. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência, hoje referindo o conselho. Em discussão. Artigo 15º. Em votação. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado. Artigo 16º. Em votação. Os vereadores foram favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifesta. aprovado o artigo consequentemente aprovado o projeto de lei do decreto executivo expõe sobre a reação do conselho municipal de juízo e contudo e presente a CESAL envolvendo a lei nº 12.742 e a outras polícias a segunda secretária passa a lei de Bruna Montel 58 de 2017 solicita providências relativas a falha na prestação de serviços senhor presidente considerando que a empresa brasileira de correios e telégrafos é a empresa pública federal razão pela qual a competência para o processo de julgamento de causas que lhe interessam é de justiça federal artigo 19, inciso 1 CRFD constituição federal de 88 considerando que a lei complementar no ano 75 barro 83 lei orgânica do Ministério Público da União artigo 37, inciso 1 estabelece ser de competência do Ministério Público Federal atuar nas causas de competência dos juízes federais considerando ainda a potencialidade de eventual demanda judicial atuação demandista ou mesmo extrajudicial modelo resolutivo podendo-se até existir a realização do termo de ajustamento de conduta com a referida empresa pública federal e sua eventual excepção judicial justifica-se a utilização recitação dos argumentos assim dispostos considerando que por esses fundamentos é que se justifica a apresentação da referida propositura frisando-se que compete à União manter o serviço postal artigo 21 da Constituição Federal de 88 cuja atividade é caracterizada como serviço público e exercida por regimento jurídico de privilégio ADPF para a licença considerando que a lei federal de número 6.538 para o 78 que dispõe sobre serviço postal estabelece no artigo 4º que é reconhecido a todos o direito de haver a prestação do serviço postal artigo 3º no seu turno prevê que a empresa explorada é obrigada a assegurar a continuidade dos serviços considerando que é importante destacar que o artigo 22 do código de defesa do consumidor dispõe dos órgãos públicos e suas empresas sobre qualquer forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços adequados e eficientes seguros enquanto aos essenciais contínuos considerando que o propósito da relação jurídica de consumo o Tribunal Regional Federal da 4ª região exemplificativamente tem reiteradamente aplicado o código de defesa do consumidor as relações jurídicas entre pessoas destinatárias e correspondências empresa brasileira de colegios e telégrafos na hipótese de extravio atrasos ou modalidades de falhas na prestação do serviço R.F.4 A.F.F.F.L.F.L.S. da Silva, data de julgamento 3 de setembro de 2014, terceira turma, data da publicação diária estadual 31 de setembro de 2014. Considerando que diante das reiteradas reclamações por parte dos munícipes a respeito da falha da prestação dos serviços de empresas de correios e telégrafos, pois muitas correspondências importantes, em especial faturas para pagamentos e contas, não estão sendo entregues nos respectivos prazos, de modo que diversos prejuízos têm sido ocasionados a eles, sendo assim, requer a mesas ações feitas, as formalidades regimentais e ouvindo o doutor plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor procurador da República, responsável pela tutela dos direitos difusos e coletivos, solicitando-lhe a adoção das medidas caríveis, a fim de que a coletividade seja tutelada de maneira eficiente, integral e adequada, reparando-se as irregularidades apontadas acima. Plenário Joaquim Goulin Rúlio, da Câmara Municipal, agora valendo o presidente da SESVAL, 3 de março de 2017, vereador Antelino Soares da Silva e vereador João Roberto Coelho Pacheco. É discussão referida ao requerimento. Em votação, os vereadores de Fone Palavras permanecem como estão, para os contratos manifestos. Aprovado. Requerimento número 059 de 2017. Transmite o voto de profundo cesar. Senhor presidente, faleceu no dia 1º de março, aos 81 anos de idade, o senhor Antônio García Albarrán. O seu falecimento consternou a todos aqueles que tiveram a aventura de sua convivência, deixando um grande vazio no seio de sua família, que sempre soube respeitar e amar. Porque, sendo uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade, é merecedor das nossas mais profundas condolências. Assim sendo, requerido a mesa, satisfeitas das formularidades regimentais, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão, votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Antônio García Albarrán. Requerido, ou sim, seja a família do saudoso cidadão, cientificado em inteiro teor da presente proposição. Requerimento número 060 de 2017. Transmite votos de profundo cesar. Senhor presidente, faleceu no dia 3 de março, aos 81 anos de idade, o senhor Antônio García Albarrán. O seu falecimento consternou a todos aqueles que tiveram a aventura de sua convivência e deixaram um grande vazio no seio de sua família, que sempre soube respeitar e amar. Por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade, é merecedor das nossas mais profundas condolências. Assim sendo, requerido a mesa, satisfeitas das suas comunidades regimentais, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão, votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Luiz César Rodrigues. Requerido, ou sim, seja a família do saudoso cidadão, cientificada do inteiro teor da presente propositura. Plenário Joaquim Gorgudo, da Câmara Municipal Manuel Rainha de Presidente Menceslau, 3 de março de 2017. Vereador João Paulo Arféria de Montó. Está definido o requerimento. Requerimento número 061 de 2017. Solicita informação ao chefe do Poder Executivo. Sr. Presidente, considerando que aos fundos do ESF, Iaçúca Itaiama, localizado no Conjunto Habitacional Engenheiro Geraldo Arantes, CECAP, existe um barracão que, segundo consta, pertence à municipalidade, mas que está sendo utilizado por uma empresa privada no ramo de confecções. considerando que, se o referido barracão pertence à municipalidade, como é notório, não possui o número de imóveis suficientes para abrigar os órgãos municipais e, portanto, tem que pagar por várias locações. Requer à mesa satisfeita, as formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja oficiada ao excelentíssimo prefeito municipal Jorge Piran Gonçalves, solicitando-lhes as seguintes informações. Procede a informação que há uma empresa privada no ramo de confecções funcionando em prédio público localizado aos fundos do ESF, Iaçúca Itaiama, localizado no Conjunto Habitacional acima mencionado? Se afirmativo, há um motivo especial para manter este funcionando no imóvel acima mencionado? A mesma paga pela votação? Plenário Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal Manoel Rainha de Presidente do Esseslau, 3 de março de 2017. Vereador João Roberto Coelho Pacheco. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 062 de 2017, solicita informações ao chefe do Poder Executivo. Senhor Presidente, considerando que este vereador foi procurado por pais cujos filhos estudam a EMEI, professora Neide Terezinha Ferrari Taca, estão apreensivos com o fato de seus filhos não estarem saindo, sendo banhados na referida escola, apesar de entrarem às 7h30 e saírem às 16h30, considerando que segundo informações dos referidos pais, esses encaminham trocas de roupas às crianças, mas não são utilizadas. Motivo de grande preocupação. Perdem em vista o grande calor que tem feito nos últimos tempos. Considerando ainda que o segundo consta, os bebedouros não estão funcionando, sendo que em uma parte da escola estão utilizando o bebedouro da sala dos professores para atender os alunos. Mas, em outra parte, os pais estão mandando água. Fato lastimado, em vez de que a educação deveria ser prioridade de todos os governos. Sendo assim, requer a mesa satisfeita das formalidades regimentais. E ouvido o doutor plenário, seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal Jorge Dura Gonçalves, solicitando as seguintes informações. Procedem as informações de que as crianças da ideia acima mencionada não são banhadas e que sequer trocam de roupas. Se é afirmativo, por que o fato vem ocorrendo? Esse fato vem ocorrendo em todas as eleis do município ou apenas na supra mencionada. Realmente os bebedouros da elei acima mencionada não estão funcionando? Quando serão consertados ou substituídos? Plenário, Joaquim Gorduno, da Câmara Municipal, Amarraim, de Presidente, Mestre Zola, 3 de março de 2017, Luiz Ropelente Souza Bola, vereador. A discussão e o requerimento é em votação. Os vereadores de 40 horas permanecem como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento número 063, de 2017, solicita informação ao diretor-presidente do IPREMEM. Senhor presidente, considerando que a lei número 12.527, barra 2011, denominada Lei de Acesso à Informação popularmente conhecida como Lei de Transparência, nasceu com o objetivo de proporcionar à população acesso simplificado a todos os dados e informações tutelados pela Administração Pública. Considerando que é exemplo do Governo do Estado de São Paulo. Requer à mesa satisfeitas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, seja oficiado o idustríssimo senhor diretor-presidente do IPREMEM, Luiz Fernando Campos Escalão, solicitando-lhe que seja disponibilizado, atendendo a legislação assim não mencionada, um site oficial, portal de transparência, a remuneração mensal dos servidores, inativos e pensionistas. Sequer ainda, sejam os moderitos dos servidores municipais, inativos e pensionistas, disponibilizados na internet. Plenário, Joaquim Corruga, da Câmara Municipal, não a índice, presidente Sassal, 3 de março de 2017, Wilson Ferreira, adorado, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, só em ferro. Aprovado o requerimento. Requerimento número 064, de 2017. Solicito informação ao chefe do Poder Executivo. Senhor presidente, considerando que na rua Antônio Ferreira, adorado, em frente ao número 240, em Andradinho e Panema, foi deixado uma carcaça de caminhão em uma área verde ali existente. Considerando que o fato de preocupar os moradores do bairro, que temem pela segurança e também pela saúde pública, pois a referida carcaça, além de facilitar a reunião de pessoas com atitudes suspeitas e propiciar a proliferação de insetos, ainda pode comprometer o meio ambiente. Sendo assim, requer a mesa satisfeita, as formalidades regimentais e ouvido o do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal Jorge Lula Gonçalves, solicitando as seguintes informações. A administração tem conhecimento do abandono da referida carcaça de caminhão deixada na rua Antônio Ferreira, adorado, em frente ao número 241, no Jardinho e Panema? Se é afirmativo, a quem pertence aquele referido à carcaça? Quem deverá retirar aquela carcaça da área verde mencionada acima? Qual será a arte legal para que a mesma seja removida do local? Quando será retirada? Em discussão, referido ao requerimento. Em votação, os reatores forem favoráveis permanecem como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento 065 de 2017. Solicito informações ao chefe do Executivo. Senhor presidente, considerando que os medicamentos excepcionais são geralmente de uso contínuo e de alto custo, utilizados no tratamento de doenças crônicas e raras, e são dispensados em unidades animatórias de saúde, considerando que a lista de medicamentos excepcionais distribuídos pelo Sistema Único de Saúde conta com vários itens e são adquiridos pelas Secretarias Estaduais de Saúde, com recursos repassados pelo Ministério da Saúde, considerando que este vereador foi indagado pela população sob o motivo da falta de alguns medicamentos excepcionais na farmácia de alto custo do Centro de Saúde. Fato grave, tendo em vista que o tratamento de muitos cidadãos está sendo interrompido em virtude da falta de medicamentos. Sendo assim, requer à mesa satisfeita das formalidades regimentais e ouvindo em outro plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Turan Gonçalves, solicitando-lhes as seguintes informações. É procedente a informação acima mencionada? Se afirmativo, qual providência a Prefeitura vai tomar para sanar o problema? Quais são os medicamentos que estão faltando na farmácia de alto custo? Por quê? Encaminhar lista dos medicamentos que estão faltando na farmácia de alto custo do Centro de Saúde. Plenário Joaquim Corbú, da Tâmara Municipal. Manuel Rainha, de Presidente Venceslau. Em 3 de março de 2017, Ademir Souza da Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Tá bom? Em discussão, em votação. Os vereadores foram favoráveis por uma vez como estão, mas contrário, senhor interrompido. Aprovado. Requerimento número 066, de 2017. Solicito informações ao chefe do Executivo. Senhor Presidente, considerando que este vereador, em outubro de 2004, denunciou junto ao Ministério do Poder Executivo, vinha efetuando a cobrança de aglomentos por permissão de carnês de recolhimento de tributos, o que, a respeito da previsão legal, se encontrava em total descompasso com o atendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pois a emissão da guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mesmo instrumento de arrecadação não envolvendo a prestação de um serviço público do contribuinte. Considerando que tal denúncia foi tratada e foi instaurada no inquérito civil, uma vez que vinha sendo cobrada dos consumidores despesas com a emissão das contas de água e esgoto, discriminando-as de formas reparadas dessas tarifas sobre a rubrica e monumentos. Considerando que nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a sentença julgou procedente o pedido para declarar indebida a cobrança da despesa intitulada em monumentos nas contas de água e esgoto dos munícipes da cidade de Presidente Wenceslau em agosto de 2016. E apesar de ter sido interposto recurso de apelação pelo município, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeiro grau em dezembro de 2016. Requer à mesa satisfeitas as formalidades regimentais e ouvido o dodo plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Jorge do Neronçal, solicitando as seguintes informações. O município está cumprindo com a repelida decisão judicial? Já foi suprimida a cobrança dos monumentos nas contas de água e esgoto? Está havendo alguma cobrança do valor dos monumentos embutida nas contas de consumo de água, conforme denúncia em página de Facebook? Ponto, cópia, anexa, anexa, plenário Joaquim Correio da Câmara Municipal, Manuel Marim, de Presidente Municipal, em 3 de março de 2017, Rafael Valesteiro Júnior, verdeador. Em discussão ao requerimento, em votação. Os vereadores florentaurados permanecem ao votão. As contrárias se manifestem. Aprovado. Requerimento número 067, de 2017. Transmite votos de congratulações e louvor. Senhor Presidente, considerando que o Dia Internacional da Mulher foi instituído em 1911, sendo escolhida pela UNESCO, a Organização Mundial para a Educação, Ciência e Cultura, para lembrar uma manifestação organizada por centenas operárias que reivindicavam o direito à licença maternidade, à redução da jornada de trabalho e salários igual aos dos homens. Considerando que tal manifestação ocorreu no dia 8 de março de 1857, em Nova Iorque, quando ocorreu um incêndio em uma fábrica de pescitos, e 129 operárias morreram sufocadas, porque as saídas de emergência estavam bloqueadas pelo lado de fora. Considerando que a construção da mulher cidadã passa pela luta política, no sentido de busca efetiva de antecipação. Considerando que a Constituição Federal prevê no inciso 1º do seu artigo 5º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No entanto, o capte de tal artigo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, a religiância é consciente de que, de fato, a sociedade ainda permite desrespeito que vitimaram pessoas que sejam do sexo feminino. Considerando que nesta propícia ocasião, congratulamos-nos com todas as mulheres que exercem inúmeras funções em todas as categorias trabalhadoras, mas, especialmente, as servidoras públicas municipais, que atuam de forma significativa, demonstrando o valor imensurável dos seus trabalhos. Considerando que, para abenizar as mulheres pelo transcurso do seu dia, é homenageada dignamente por sua importante missão nas diversas sociedades, Relevantam-se as conquistas de direitos, tantas vezes oprimidos, alcançando ápices que provam a igualdade perante os homens. Diante do exposto, requeiro a mesas satisfeitas às formalidades regimentais, seja consignado na arte dos trabalhos da presente sessão votos de congratulações e louvor a todas as mulheres, modelos de perseverança e garra nas lutas, pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Requeiro, outro sim, que cópia do inteiro teor da presente propositura seja encaminada ao passo municipal e todas as secretarias da Prefeitura Municipal para que seus secretários de ciência a todas as servidoras públicas municipais do inteiro teor da presente propositura com felicitações e agradecimento do Legislativo venceslomense, plenário Joaquim Morburgo, da Câmara Municipal, Anoel Raim de Presidente Venceslas, 3 de março de 2017, Ademir Souza da Silva, vereador. Em discussão, requerimento, em votação. Os vereadores, se for favorável, permaneçam como estão. Caso notório, se manifeste. Aforado. Peço educação, por favor. Por favor. Não temos mais matérias, passaremos a explicação pessoal dos senhores vereadores. Primeira vereadora, Lucimara Dias. Eu quero apenas esclarecer que essa informação que eu dei sobre a Torre do Aldo Dourado, ela está no blog do município e quem ler a matéria vai entender que está restringindo apenas as três pessoas que eu citei. Então, não fui eu quem disse, eu só transmiti uma notícia porque eu fiquei muito feliz com todos aqueles que vão ser favorecidos. Eu moro no centro da cidade e não tenho problema com a telefonia. Mas quem tem, realmente, é um problema muito sério. Sobre a comissão, sobre a nossa comissão de investigação, eu queria deixar, assim, algumas perguntas. Porque se são funcionários daquela municipal, funcionários idôneos que nós conhecemos, são capacitados para fazer esse trabalho. Então, eu vou falar para a nossa comissão. Com certeza são. Com certeza são. Com certeza são. Com certeza são. Meu caramba que eles têm. Capacidade de conhecimento e da necessidade. Têm o suficiente para o mundo. O que mais deixa a gente triste, assim, são duas pessoas extremamente idôneas e capacitadas, né? Estão gritando aí. Eu acho triste porque são duas pessoas responsáveis e idôneas e dedicadas. E eles não são, eles não são desonestos. Eu posso garantir para vocês. Eles são altamente capacitados. E, no parecer que nós recebemos ali, numa explicação que nós recebemos ali, a comissão, ela não é inconstitucional, ela não está errada, ela está correta. Nós temos um relatório ali de todo o trabalho que eles podem fazer. Eles podem fazer, sim, porque está dentro da legalidade dos regimentos internos da Câmara Municipal. Por isso que nós não temos motivos para não fazê-lo. Certo? Eu continuo a favor da comissão e agradeço por fazer parte dela. Boa noite a todos. Boa noite a todos que vocês pensam pela St. Boa noite. E eu acredito que, se vossas excelências estivessem aqui, todos os dias estariam a... ehue... estariam a... eh... estariam ciente do que acontece e não ouvindo, não ouvindo conversas, entendeu? Eu venho até a Câmara Municipal, aqui no espaço público, aqui aberto. Eu não preciso mentir para ninguém, eu não tenho mentira. Eu não tenho medo de ninguém, eu não preciso falar mentira. Eu não, então, que o que nós temos é de um dos outros, por que nós vamos conversar simplesmente, civilizadamente? Estão aqui, estão à disposição, estão me colocando à disposição. Podem procurar, nós vamos sentar, cantar, esclarecer, para saber o que é verdade. Não adianta retornar informações para vocês, para vocês, transparência, eu estou aqui para você, a possibilidade. E eu nascido, por que não é consciente? Boa noite a todos, e espero que, quando o problema estiver resolvido, vocês tenham um pouco mais de paz. O próximo vereador, vereador Donato. Olha, vocês querem respeito, eu estou me servando aqui bastante, não falo nada. Estou vendo muita gente aqui, me decepcionando pelo comportamento. Eu vou dizer, eu vou dizer, o porquê eu tomei a decisão, contraia, E sim, vocês querem ou vir no dezembro? Essa aí, ela só pega para o ação de 2 milhão para cá. Hoje a auditoria será feita de 92 para cá. Por que que nós queremos isso? Porque há muitos prefeitos que deixaram de cumprir com o dever Pera aí, hoje nós vamos alcançar uns de 192 milhões Se eles cumprissem a parte deles E agora nós estamos questionando aqui 12 milhões E nós sabemos onde foi esse gasto Nós temos Marajás ganhando 15, 14 milionários da previdência Uma minoria conforme mais de 40% da fônia Porque prefeito lá atrás beneficiaram esse povo E nós não falamos nada Então nós vamos apirrar Se a gente não vê mais que a gente não vê Como apiruleiros Inclusive o outro Se tiver problema, nós vamos denunciar o Ministério Público Entendeu? Nós não vamos gastar na mão de ninguém Nós não vamos fazer o que alguns por falta de conhecimento E por isso não ninguém, por isso não é político Mas o seu externo Com esse estado Com esse estado Nós vamos destruir E aí, professor, eu já falei só para responder o melhor horário e dizer que eu não falei, que ninguém aqui falou, inclusive o próprio ofício, que a auditoria não vai ser de 2009 para frente. Eu vou repetir para V. Exª, que V. Exª não ouviu. Eu repito, está gravado. É de 92 em diante, até que eu não pudesse. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Eu não posso gravar. Eu não posso gravar. Falar que eu falei em 2009. Desculpa, tem um monte de gente aqui. Só ele. Eu estou gravando me. Eu sou gravad passiva. Mas assim, fortyher, claro para quem não ouviu. É de 92 em diante desde a sua criação. Desde o ano que está prometido. Se acha que não tem transparência, assina como Presidente. Se sai da presidência, não tem nada. Se alguém que acha que não tem transparência, assina como Presidente. A gente rasga e refare. A pessoa é repetitiva aqui, chato, caretinha. Tá repetitiva, repetitiva, repetitiva. Não é de 2009 pra frente, não é o Duran só. Não é o Duran só, não é o Duran só, não é o Duran só. Pode ser meu pai, pode ser o Tassinho, pode ser o que for. Se desconfiam da nossa transparência, da nossa idoneidade moral. É simples, gente, é simples. Rasga-se o ofício. Os três que falaram assim, nós vacinamos como membros. O nosso vereador Rafael. A senhora vai fazer isso! Eu queria falar mais no nome da pergunta da colocação. Reforço para o vereador que o Fim falou. Tem que ser investigado 92 pra frente, 2001 pra frente e a auditoria tem que ser feita lá. Eu quero dizer que o ofício que eu recebi no local de contas foi assinado pelo senhor Alexandre Figueiredo Sartes, auditor. Quer dizer, quem faz auditoria é auditor. E o que essa comissão vai fazer é do estudo. Esse estudo já foi feito pelo diretor do Iprevê aqui. Ele pegou desde 92 e veio até chegar nos dias atuais. Então, vai ser feito isso daí. O trabalho de auditoria é um trabalho científico, um trabalho totalmente diferenciado. Não é só um contador ou um advogado. São questões complexas. Aqui, quem me respondeu foi um auditor do Tribunal de Contas. Um técnico, uma pessoa estudada para isso. Então, sem desmerecer os servidores dessa casa. Eu estou aqui há quatro anos e eu sei da qualidade e competência deles. Mas na área deles, a questão é, como que eles vão me responder essa pergunta aqui? O demonstrativo de investimentos de 2016 revela que as aplicações caíram para 2 milhões. Esses graves fatos serão explicitados numa evenual auditoria do Iprevê do Presidente do Iprevê. O Tribunal me conta isso, meu amigo. O visto está aqui à disposição, à disposição de uma casa. Então, a questão não é política, a questão não é nada. A questão é investigar o que aconteceu no Iprevê. E com o vendedor, com os tios e um, tem que ser investigado todo o período do Iprevê. E com o vendedor, com os tios e um milve agora. A inscrição do senhor Tástico Ah, tudo bem Nada mais tem a tratar O servo de trabalho da exceção Respeitando o minuto de silêncio A inscrição do senhor A inscrição do senhor